Conseguindo ativar seu iPhone, iPad, iPod Touch, veja como resolver esse problema, lembrando que é por quem coloca o chip. Seguir, vem aqui, tem que ser rápido, digita 1, 1, eu vou fazer devagar porque eu não tenho esse problema, mas vocês tem que fazer muito rápido, digita 1, 1, 2, liga, 1001, 1002, 1003, desliga, ativa o modo avião, vai dar uma mensagem de erro, desativa o modo avião, e ativa novamente o modo avião, e após ativar, desativar, desative mais uma vez, quem está usando o chip GV, isso resolve seu problema.